O Flamengo tenta juntar os cacos para pensar no confronto contra o Botafogo, neste sábado, 05, no Newton Santos. Após eliminação na Copa Libertadores da América, o clima piorou bastante no Ninho do Urubu, mas Marcos Brás segue dando respaldo ao técnico Rogério Senni e toda sua comissão técnica avizando o último objetivo para a temporada não se tornar fracassada, ganhar mais uma vez o Brasileirão. Já nesta quinta-feira, 03, Rogério deve esboçar um time que enfrenta o glorioso e pode fazer mudanças. O comandante avalia o sistema defensivo e alguma alteração na zaga não está descartada. Fora de campo, a diretoria flamenguista já pensa no próximo ano e um atacante badalado não deve mais permanecer no clube por ser caro e ter sido pouco produtivo. Trata-se de Pedro Rocha, que chegou do Spartak Moscou no começo do ano, mas acabou convivendo com algumas lesões e se tornou um atleta pouco confiável devido a isso. O jornalista Mauro Cisar Pereira escreveu em seu blog que ele deve sair e a prioridade total é a compra do Pedro, atacante emprestado pela Fiorentina até o próximo dia 31. Pedro Rocha, que estreou em 29 de fevereiro, contra a Cabofliense, passou muito tempo lesionado, atuou em apenas 10 partidas e fez um gol. Cedido pelo Spartak Moscou, ele não deverá permanecer, já que o investimento prioritário será feito em Pedro, informou Mauro em seu blog no AllSport. Sem as premiações por conta das eliminações na Copa do Brasil e Libertadores, o Flamengo precisará fazer ajustes no departamento de futebol. A ideia, pelo menos inicial, é diminuir um pouco a folha salarial e também realizar algumas vendas já a partir de janeiro. Inicialmente, Pedro Rocha até estava nos planos, mas a situação mudou e o jogador se tornou caro para o Flamengo. O pouco rendimento dentro de campo também perdeu.